Ó, vamos enfrentar esse gorilão? Eu vou enfrentar ele, gente, eu tô com coragem, tô com coragem, toma! Vá fora, vá fora! Toma 6 mil de dano, ele não toma... Hum... Hum, corre, velho! Ih, corre, velho! Que droga, ele deu dano na montaria, matou meu espino! Opa, salve, salve, galera! Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série aqui, gente, de Arganunaki! Mano, hoje é o dia mais esperado aí, tá, gente? Porque hoje, cara, é o dia da gente farmar com as criaturas que a gente obteve no vídeo passado, velho! Que é o nosso... Não, Poison Scorpion, não! Nosso Poison Indominus Rex, cara, insano! Insano! E também o Flame Espinossauro, cara! Cara, isso aqui, gente, é outro nível, cara! É outro nível! Poison Indominus Rex e o Grande Flame Espinossauro! Cara, isso aqui é literalmente outro patamar! É isso aqui que a gente vai utilizar hoje, mano! Isso aqui vai, literalmente, melhorar a nossa base bastante! Eu espero que esse Espino fique muito forte! Pelo menos mais que o Alossauro, tá? O Alossauro atualmente tá batendo 100 mil de dano, isso sem bônus de bando, tá? Então o Alossauro é muito forte, cara! E olha, gente, esse aqui é o 90% da base, gente! Um Ankylo! Por que eu peguei esse Ankylo, gente? Tô preparando, tá? Pra uma futura live aí! Porque, cara, tem que coletar muito recurso! Esse Ankylo, Alpha, cara! Pô, sensacional, gente, ó! A gente sai aqui apertando o C! Olha como farma, gente! Olha isso, ó! Olha como farma pedra, silix, tudo! Metal, ele farma de tudo, cara! Muito rápido, muito fácil, tá? Madeira, palha, ele farma tudo insta, cara! É muito bom! Muito bom mesmo! É a melhor criatura que eu tenho pra farm! A gente dá um TPzinho lá no metal! E enche ele de metal, cara! É muito top! Esse aqui é meu TP, tá, gente? Ó! Ele tá aqui posicionado nessa estrelinha que eu fiz aqui! Eu disse que eu ia pegar essa ideia, gente! Muito top a estrelinha aqui, ó! Só que eu acho que o TP ficou um pouco torto nela! Depois eu dou uma organizada aqui, tá, gente? Isso aqui é um detalhe mínimo! Depois eu organizo! Vai ficar show de bola! O importante é que temos um TP, tá? Eu farmei demais, cara! Tô cheio de recurso aqui! Farmei muito com aquilo, gente, ó! Cara, até demora carregar o inventário, tá vendo? Tem de tudo aqui! Bastante recurso! Olha quanto de pedra, velho! Muita pedra mesmo! Muita pedra! Muitos silics! Tem muito de tudo! Mas o mais importante aqui! Vamos farmar! Vamos que vamos! Primeiro, gente, eu vou sair com o nosso Indome dos Rex, tá? Por que o Indome dos Rex? Porque eu quero testar aqui a potência desse cara pra dar Torpor! Com certeza ele vai ficar ou no mesmo nível ou mais forte que o Rex, tá? Vai ficar muito legal! Eu já vou dar aqui nele, gente, muito Speed, tá? E muito HP, cara! Mas muito HP mesmo, velho! Que é pra ele tancar aí tranquilamente! Já vamos dar aqui uma porçãozinha! Ó, de Speed, gente, é o P pra caramba! Já ficou muito top, cara! Olha isso! Insano! Tá! Pra testar... Ó, vamos ver os Brontos... Ó, tem um Bronto pegando fogo ali! É, tinha alguém batendo nele, né? É, 303 mil de Torpor! Uma mordida! Desmaia! Insta! Muito bom! Ou seja, ele é muito forte! Só que, tipo, pra matar, gente, já é outros 500, tá? Pra matar uma criatura já é outros 500, tá? Ele não é muito bom! Botão direito! Ele dá uma baforada! Muito top! Ó, louco! Pega de longe, cara! Olha isso! Gente, e desmaia bem, cara, ó! Desmaia muito bem, velho! Só que fica dando dano, então a gente perde efetividade, né? Abaforada dá um dano bem bacana, cara! E por muito tempo... Cara, legal, velho! Muito forte, velho! A baforada dele chega a dar um dano bem gostosinho, gente! Não é alto, tá? Mas, cara, dá dano! É o importante, velho! 200 por hit, velho! Com certeza o Spin não deve ter uma baforada de fogo que vai surpreender a gente aí! Ó lá, ó o Dodôzinho apanhando aí, ó! E ele fica inflamado, né? Ó lá, gente! Dá dano porcentagem, velho! É o inflamado, velho! E mordido, velho! Cara, insano! Ah, aí eu gostei, gente! Dano de porcentagem é muito bom, velho! Cara, isso é muito legal, velho! Muito legal! Tipo, esse Dodô, ele tá perdendo vida! Lógico, né? Mas é pouca! Mas é porque ele tem pouco HP! Aí a gente pensa... Ah, ele tá apanhando bem pouquinho, vagante! Mas não, gente! Caraca, o bicho me refletiu! Eletricidade, velho! Vai zoando o escorpiãozinho aí, ó! Boa! E ele fica mordido! Dá pra gente dar o 2 ao mesmo tempo, tá? Exemplo! Vamos pegar esse Bronto aqui e vamos dar inflamado nele, ó! Inflamado! E mordido! Ó, inflamado e mordido, gente! Olha a vida dele como desce! Cara! Tipo, desce... Tipo, é 2... 2 drenagens de porcentagem ao mesmo tempo, cara! Cara, um Indomino Rex desse aqui, gente! Tipo, de Flame ou Elétrico! Deve ser muito bom! O bicho desmaiou debaixo d'água, né? A gente cuida desse desmaiado, gente, é... Com o... Com o... Espino! Eu quase só falo piteiro! Tava falando com piteiro na mente, não sei porquê! Mas, cara, o bicho é esse, tá? Ó, ele fica invisível! Tem um Champion... Apatossauro! Que doido, velho! Olha, gente! Vamos fazer o seguinte! Bora nesse Champion Apatossauro aqui! Eu vou dar uma mordida invisível nele pra ver se ele dá mais dano, ó! Toma! Cara, insta, velho! Isso aí é insta... Isso aí é muito bom, velho! Desmaia muito facinho, cara! Tá, eu não sei se esse bicho vai comer a... A minha kibouzeira aqui... Mas eu vou deixar aqui, gente! Se ele comer, beleza, tá? Se não comer, fazer o quê? Deixa aí! Depois a gente volta aqui... Ver se ele domou, se ele não domou, a gente caça ele, velho! É isso! É isso! Já dá pra ver... Que o Indominus desmaia qualquer criatura que seja pra ser domada aí, gente! É... Com... Torpo, tá? Inclusive, eu já tenho em mente uma criatura, gente! Eu quero um Drake! Isso mesmo, gente! Tem um Drake, gente! Elétrico, Flame... Eu quero muito um Drake, gente! Da classe elétrica, Cipar... Qualquer um, velho! Que apareça aí... Que não seja Poison, tá? Que Poison a gente já tem um Indominus Rex! Não precisa de um Drake Poison! Apesar que ele voa, né? É uma boa, né? É verdade! É uma boa ter um Drake, velho! Muito legal! Mas deixa quieto! O importante agora é farmar com o nosso Flame Spinosauro, tá? No final do vídeo, a gente vê aí se a gente vai domar alguma criatura ou não, tá? Lembrando, o Flame Spino, ele tem a opção de ser evoluído! Cara, é muito tranquilo! A gente só precisa caçar Spino, ter um Evolution Matrix e vários Evolution Tribute e Evolution Extract, tá? Que a gente consegue farmar dinos, né? Muito top! Fica de duas patas, ele dá 27 mil de dano! Lembrando, esse Spino aqui não foi o melhor que a gente encontrou, mas... Não é o melhor que tem, né? Mas foi o melhor que a gente encontrou, é isso que eu quis dizer! Pancada! Ele dá 27 mil, é muito bom! Ele tem um Abaforado no C que dá Inflamado, muito bom! Por sinal! Cara, e dá um dano muito legal, cara! Ele dá um dano muito bom! Ó os piteirinhos aqui, ó! Ó os dodôzinhos, ó! Vai tudo de base, velho! Não quero nem saber! Com Hit Kill praticamente, velho! Cara, na água ele é muito veloz! Eu sei que tem um Desmaiada ali, a gente vai cuidar dele! Agora ele tá com Buff! Bora ver o dano dele com Buff, gente, ó! Beleza! 25 mil! É porque ele tá de... Sobre uma pata só, né? Sobre duas! 31! Cara! Muito bom! Ele é muito forte, cara! Realmente, o bicho é sensacional! Lembrando, a Abaforada dele é monstruosa! Chega daí, ó! Cara, praticamente uns... Pô, eu não sei, gente! Mais ou menos 50 mil de dano, cara! Mais ou menos isso! O bom é que ele dá inflamado duas vezes, né? É duas vezes? Ele deu duas vezes o inflamado? Que estranho! Tá! É... Com X ele não faz nada contra o blá blá blá! Não faz nada, tá, gente? Ok! Eu vou dar uma pancada nesse Bronto, ver se ele dá inflamado! Na pancada não dá! Mas se o Bronto bater na gente... Aí ele fica com um inflamado lá, ó! Mas ele não drena tanta vida! Agora o nosso inflamado da Abaforada... Aí sim ele drena, gente! Drena bem, tá? É bem forte, cara! Olha lá, ó! A gente consegue sim ficar spamando o X aqui e dar muito dano na criatura, velho! Cara, é muito bom! Muito bom! Uma criatura com muita vida, com certeza isso vai ser muito útil! Tipo, ó! Um Dodô aqui... Ele tem pouca, né? Esse Dodô é vacilo pra caramba! Então vamos acabar com ele logo! Que é pra ele não ficar me zoando aí, velho! Sai daqui! Dodô vacilo! Lembrando que eu não upei ele ainda, vou upar, tá? Ó, ele tá aqui com seus 81 pontos, cara! Muito bom! Vamos upar um pouco a speed dele, tá? Pra ele ficar bem gostosinho da gente andar com ele! Tá? Não vou upar... Não vou exagerar pra ele não ficar quebrado! Vou upar a vida dele, tá, gente? Bastante a vida! E agora o dano, tá? Ele já tá com muita vida! Vamos caprichar aqui nele no dano! Eu acho que ele tá com 3 milhões, não é isso? É 3 milhões? É 3.8 milhões! Quase 4, gente! Então ele tá muito forte, cara! Mas muito forte mesmo! Com essa força... É... Com essa força, gente! Eu tenho certeza que dá pra gente enfrentar criaturas de alto nível, tá? Vamos ver... Nossa, a velocidade dele na água! Ih, rampou! Só é desmontar, gente! Ó, se o bicho rampar, desmonta e monta que fica tranquilo, tá? Aí, ó! Fechou! Ó, o bicho tá desmaiado aqui, ele não vai comer, né? As nossas golden treats! Então, ó... Vamos dar uma baforada nele! Boa! Olha a vida dele descendo! Olha a vida dele descendo, cara! Agora a gente já dá 6 mil na baforada! Isso é muito dano, cara! A gente drenou 400 mil de vida! Muito fácil, velho! Muito fácil! Eu recuperei minhas golden treats! Insano, né? Vamos correr aqui, gente! Ó, ele fica hidratado, fica muito mais forte, cara! É muito legal! Sobre duas patas... Cara, sobre duas patas ele corre mais rápido! Nada a ver! Era pra ser o contrário! Cara, isso é bom, velho! Que aí a gente fica na potência máximo o tempo todo! Cara, 42 mil de dano, velho! A gente mal pôr ele, gente! A gente mal pôr ele ainda! Esse bicho vai ficar muito forte, cara! Ele vai ficar muito insano, cara! E é porque não é o melhor! Cara, eu vou até lá na área dos spinos pra ver se a gente encontra mais spinos, tá, gente? É... Eu quero muito mais spinos, velho! Gostei! O spinos é forte pra caramba, cara! Vamos lá! Lembrando, tem como a gente caçar Prime Alpha, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter uma criatura um pouquinho mais forte, tá? Nosso spinos é forte? É! Mas não é o mais forte de todos ainda! Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado ainda! Vamos tomar cuidado pra não avacalhar aqui! A gente pode evoluir esse spinos, tá? É uma maneira fácil de ter um Alpha Spino! Na verdade, é Alpha ou Prime Alpha? Alpha Spinosaur Evolution! Verdade, gente! A gente pode pegar um Alpha Spino ou um Alpha Rex! Se a gente tem essa possibilidade, né? Antes de ir pro Prime Alpha, né? Peraí, mas... É... Eu acho que eu tô confundido! Acho que eu tenho que derrotar o Prime Alpha até o Alpha! É isso! Acho que é isso! Tá! Ó, vamos seguir aqui! Vamos mergulhar, porque na água o bicho é uma bala! É uma bala mesmo, cara! Na boa, velho! Olha isso! Ui! Como é bom voar! Ó, a gente tava desbugada! Ah! Um Ghost, velho! 3 milhões de vida, velho! Será que eu enfrento, velho? Isso deve ser forte, cara! Um Prime Alpha... É... Corre, velho! Ih! Corre, velho! Que droga ele deu dono na montaria! Matou meu Spino! Parabéns, ô Jumento! Cara, não é tão forte... Não é tão forte... Ai, ó! Insano! Eu deveria ter feito puxador, gente! Eu tenho recurso, acho, suficiente pra fazer puxador! Já era o Spino, gente! Sinceramente, eu não tenho... É... Como é que fala? Esperança de salvar ele, tá? Mas, cara... A única esperança que eu tenho é chegar lá de Indominus... Cara, e... Metê-lo dentro, velho! No bicho e desmaiar ele! Se a gente conseguir desmaiar... A gente salva! É a única maneira! Se não for isso, não tem jeito, cara! O bicho upou aqui, eu vou upar Speed nele mesmo, velho! Speed! Que eu quero esse bicho aqui mais rápido ainda! Ah, agora? Agora a gente chega lá! Agora a gente chega lá! Na água ele não é tão rápido, tá? Vamos salvar... Vamos salvar nosso... Ó... Ah, até que vai, tá, gente? Até que vai! Não é mais rápido que na terra! Mas a gente vai precisar atravessar esse rio mesmo! Vamos lá! Vamos tentar salvar o Spino, gente! Será que vai dar? E aí, gente? Hashtag vagante você consegue! Vai lá! É, se você não ficar entalando nas paredes! Beleza! Vamos chegar aqui! O macaco tá aqui! Ué! Ele matou! Ah, não! Não matou! Ele parou de bater! Nossa, obrigado! Obrigado! Ele tem 10 milhões de torpor! Nunca que eu ia desmaiar ele! Vamos pegar aqui nosso Spino e cair fora! Corre! Corre, Spino! O bicho é forte! Não dá não, gente, ainda! Ainda não dá pra gente enfrentar algo desse nível! Vamos comer aqui nossa poçãozinha, tá? Ficar tranquilo! Eita! Meu Deus do céu! Se não dá esse, imagina aquele! Vaza, Spino! Vai, Spino! Vai, Spino! Tá louco? Caraca! Olha o tamanho do gorila, gente! Cai fora! Olha o... Um Flamespino aqui! Ninguém me atrasa de mim! Fêmea! Ah, não! É macho! Também é nível ruim! Nível ruim eu nem queria! Nível ruim eu mato! Me mataste! Me mataste! Nível ruim! Vamos matar! Vamos matar, gente! Ó! Beleza! Eu queria matar, né? Mas meu Spino tá meio lesado! Aê! Bafarada nele, né? Não adianta que ele é de fogo, né? Do que adianta atacar fogo no bicho de fogo? Cara, você tá muito rápido, velho! Não dá? Esse aqui é um quê? Um Poison Ultra Raptor! Tá! Ele vai vir pra cá, gente? Aí eu detono ele, tá? Ó, vamos lá! Toma! 70 mil, gente! Já tá muito bom! 70 mil de dano, cara! Daqui a pouco ele já vai ficar mais forte que o Alossauro! Aí, ó! Boa! Cara, por que ele me dá inflamada e eu não dou nele? Aí não, jogo! Tem que dar na cara, gente! Se a gente bafarar nele, a gente só perde tempo! O que ele tá dando, gente, é refletir! Eu também tô dando nele, na verdade, né? Tá tranquilo! Vamos acabar com esse daqui? É um macho? Eu sei, gente! É um macho! Não tem nada a ver! Mas é o seguinte! Derrotando esse macho, vai tá spawnando mais Spino! E a gente também vai ganhar vela de Spino, cara! E aí isso é... Já é um projeto pro futuro, tá? E a gente vai upar nível! Upando nível! A gente vai ficar tranquilo aqui com o nosso Spino! Eu quero deixar esse Spino muito forte, tá? Muito forte! Muito forte mesmo! Esse daqui vai ser o xodosão da base, velho! Caraca, velho! Ele é lindo e muito forte, velho! A gente tem que ir atrás também de um Rex, tá? Um Rex nesse Snipe aqui! Tem um Spino ali também, cara! É um x-Spino, né? É fame esse dali, ó! É x-Spino fame, né? Mas é fraquíssimo, né? Isso ali? Comparado a esses aqui, ó! Nem se compara! Ó, a gente já tá quase derrotando ele, tá? A gente vai upar bastante, eu tenho certeza! Vamos acabar logo com essa festança aqui, ó! Morre! Seu vacilo! Já era! Boa! Boa! Ó, a gente dá 62 mil de dano! É porque a gente não tá mais hidratado, tá? Mas ele também não tá, então ele tá batendo um pouco menos na gente, ó! Beleza! Derrotado! Consegui Flame Essence! E várias outras coisas, tá? Esse gordinho que deixa eu pegar aqui! E peguei aqui a vela de Spino, que isso é importante! O P9 níveis! Vai tudo em dano, tá? A gente tem que fazer uma plantação pra fazer os busts de experiência, gente! Que eu não tenho ainda! Se eu não me engano, eu tenho até uns legumes lá que eu ganho de presente! Tá? Esses legumes eu ganho de presente! A gente podia fazer um bust pra ele, né? Esse dali é um fêmea! É um macho também, cara! Ó, de 1,3 milhões de vida! Ó, vamos se banhar aqui! E descer a porrada nele! Vamos ver o quanto de dano já dá! 77 mil! Nossa, esse vai ser muito mais fácil de derrotar, cara! Mas muito mais fácil! Cara, olha o torpô de que ele me deu! Ele vai me desmaiar! Não, nossa! Não, não vai não! A gente vai... Ih, vai sim! Ih, vai sim! Ih, vai, vai, e vai! Ih, vai desmaiar, meu! Para, 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 torpô! Cara, o bicho é forte pra caramba, velho! Ele tá vindo, velho! Vá fora! Vá fora! Vá fora, vá fora! Vá fora, vá fora! Esse aqui fica inflamado! Ah, não não montaria não, jogo! Eu tava sem vi... Sem fome? Como assim? Eu tava sem fome, cara? Que mentira! Caraca, gente! Vou ter que upar o quê? Fome? Que isso? Tem que upar fome no jogo, cara! Pô! Que bizarro! Essa foi aí! Essa foi estranha! Eu juro que eu tava com a fome de boa! E o bicho me deu dano, velho! Ah, eu preciso de uma armadura melhor pra largar de ser vagabundo, né, gente? Vamos procurar meio de fazer uma armadura melhor, já tem um engramo da armadura de couro! Né? Então a gente tem que... É... Começar a produzir ela! Pra isso a gente tem que coletar couro peludo! Tá? É... Couro peludo! A gente tem que achar os bichos que dropam couro peludo, que seja Prime Alpha! Né? Pra... É... Fazer sentido! Eu tô correndo a pé mesmo, gente! Porque... Assim... Eu sou rápido, tá? Já já a gente chega lá! Não tá tão longe assim, tá? É aqui na frente, tá? E... Meu Espinho com certeza esmagou aquele outro, velho! Eu acho que ele não desmaiou! Se ele desmaiar, a gente vai... Vai ser um problema, gente! Vai ter que voltar lá na base e fazer a poção de estimulante, tá? Beleza! Meu boneco, ele é muito mais rápido na água do que na terra! Na verdade, acho que tá equilibrado já, né? Ficou meio equilibrado aqui o negócio! Ah... Cadê meu Espinho? Tá aqui! Olha lá, ó! Tá brigando, gente! Tá brigando! Boa! Boa! Vai matar! Né? Matou! Boa! Muito bem! Ele matou, mas caiu, né? Ah, não! Não caiu! Não, na verdade caiu, mas ele tava batendo caído, velho! Esse aí é o bom, hein? Esse é do bom, gente! Ele desmaia, mas não para! Top! Vou pegar essas coisas aqui, gente, ó! Que recurso não quer demais, tá? Vamos coletar ele na Pokébola! Eu não sei se coletar na Pokébola e jogar fora ele já perde todo o Torpor! Eu acho que não! É, não! Então, ó! Ele perde bem rápido o Torpor! Mas vamos botar na base pra fazer as poções lá, tá? Ó! TP base vagante! Agora sim, gente! Bora lá fazer as poções pra deixar esse Spino topzera, cara! E ver se tem um Drake aí pra gente domar, cara! Muito top! Eu quero muito domar um Drakezera aí! Insano, velho! As poções, ó! Ah, eu fiz a Pandora Box, tá? Ela não tem nada demais aqui, tá? Tem algumas coisinhas aí, alguns engramos importantes, tá? Nada demais não, né? Tem coisa assim! Mas enfim, ó! Pra fazer isso aqui eu preciso de Save e Corpo Peludo, tá? A gente tem que pegar bastante! Ok! Mas o que a gente quer agora é as Elixir! Aqui, Elixirs! Beleza! É essa daqui, ó! Que vai me dar Wake Up! Vamos tentar fazer algumas! Aí, boa! Deu pra fazer o quê? Três! Já é alguma coisa, tá? Já é alguma coisa! Já vai dar pra levantar o Spino pelo menos! E aqui são os Busts de experiência que eu falei, tá, gente? Ó! Vamos tentar fazer alguns desses! Ah, acabou! Eu não tenho mais legume! Eu tenho que fazer a estufinha, gente, com legume! Como eu falei, tá? Porque senão não vai dar certo aqui o esquema! Ótimo! Vamos jogar o nosso Spino aqui fora! É... Flame e Spinosauro! Vai lá, meu querido! Insano e monstro! Tá! E... Lógico! Coloca aqui esse Elixir! Eu acho que esse Elixir, gente, posso deixar na minha Hotbar, tá? Posso deixar ele aqui na minha Hotbar! Eu vou tentar deixar, ó... Vou colocar aqui no zero! E a outra... E ela no nove! Quando eu precisar de a Golden Treat, aí eu uso, tá? Aí eu vou colocar... Dar uma dessa nele! Já vai levantar? Não, né? Infelizmente! Precisa de sete segundos pra usar! Eu acho que essa Elixir, se eu usar ela no meu Hotbar, ele tira o Torpo do Dino também, tá? Ah, gente! A gente perde fome rápido até, tá? Tem que tomar cuidado, ó! Tomar muito cuidado! Eu preciso de... Como é que fala? Opa! Mais a Fortitude! Quanto eu tenho de Fortitude? Sem necessidade! Puta, doido! Precisa não, né? Oxi! Caraca! Aí, acho que já dá pra usar de novo! Ótimo! Já levanta aí! Tira 50%! Então, duas vezes ele já levanta! É muito top, tá? Belezura! Tamo de volta à tona! Tem um Dodô! Nossa, acabou de spawnar, gente! Vocês viram? Acabou de spawnar esse Dodô aqui! Por isso que eu digo, gente! Limpem o mapa, véi! Aí, ó! 3 Evolution Tribute, cara! Isso é muito bom! Mas, muito bom mesmo! Ó, limpa o mapa, cara! Que isso é perfeito! Ajuda demais, tá? Upamos aqui mais 10 levels, tá? Vamos upar tudo aqui! Aonde que a gente upa de verdade, gente? No deserto! Então, partiu! Deserto! Com o nosso lindo e top Espinossauro, cara! Lá no deserto! Vai que a gente acha um Rex insano, né, gente? Tá, gente! Eu voltei aqui antes de chegar! Porque eu achei esse Dilo vacilo! Então, vamos descer a porrada nesse Dilo, cara! Porque esse Dilo vai me dar recursos importantes, tá? Será que ele pega... Ah! Mas pega inflamado sim, cara! Toma inflamado na cara, velho! Cara, às vezes eu acho que a baforada chega a ser melhor do que a patada, velho! Olha lá! Já era, velho! Muito bom! Insano, insano! Vamos ver o que tem mais aqui de bom! É, aqui eu acho que não vai ter mais nada! Agora partiu! Nossa, ele é muito rápido, cara! Mas muito rápido! É muito legal! Ô, louco! Aí não, hein, jogo! Aí você me quebra! Ele tá mandando de queda? É! Pouquinho mais toma, né, gente? Querendo ou não, ele toma! Vamos com calma aqui pra não dar rampada! E simbora, gente! Pra gente conseguir lhe ter... Que isso! Aí, caramba! Tira o Anossauro Rex, velho! Bati de cara com o perigo, velho! Toma cuidado, velho! Ó o Majunga Sauro! Ah, vai encher o saco de outro, Majunga! Sai daqui! Cara chato, né, gente? Poxa! Tá, esse Rex aqui! Aí! É macho ainda, cara! Tá me incomodando, mano! Sai daqui! Morreu! Já era! Insta! Derrotado, velho! É bom que spawna outro, né? E ele me dá recursos bons, tá? Ele me dá... Ó o Spitter aqui vai de base, hein? Top! Evolution Tribute é muito bom, cara! Quanto mais dessas criaturas a gente mata, mais o futuro tá mais... Tá garantido, tá? Então... Nunca desistam! Mata todo mundo, velho! Não deixa ninguém vivo aí! Perfeito, velho! Acabar com tudo aqui, cara! Acabar com tudo! Cara, tá piscando tudo, velho! Que louco! Tá, eu quero chegar no deserto, Jugo! Eu quero chegar no deserto! Mas tem tanta criatura legal pra enfrentar! A Stranger não dropa nada se a gente matar! Então... Nem faz questão! Não cai fora daqui! Não tem ninguém de importante pra esse lado de cá! Nem pro lado de lá! Acho que dá de aumentar um pouquinho mais a speed dele, gente! Na água ele é muito rápido, mas na terra ele... Deixa a desejar um pouquinho ainda, tá? Deixa sim a desejar! Aí, ó! Acho que agora já chegou num... Num patamar que tá balanceado aqui na terra! Na água é descontrolado! Mas é só na água, então... A gente... O esquema aqui é na terra, né? Então esquece, velho! Esquece aí! Eita! Sai daqui e vacilo! O micro rápido tá me batendo, gente! Tá! A ponte tá aqui! Vamos passar! Já tem um Reaper ali, ó! Eu quero as Reaper, gente! Porque elas dão muito... Ih, cara! Isso ali não, hein! Cara, tá até um Dodorrex ali, velho! Nossa! Dessa vez o negócio tá... Tenebroso! O que dá XP? Essas aqui, cara! Olha isso! Essas aqui dão muito XP, cara! Essas... E essa daqui também, cara! Reaper dá muito XP! Ah, mas eu vou tacar baforado em você! Você não é a boa? E aí? E aí? E esse dano aí de porcentagem aí no seu couro? Como é que fica? Cara, eu acho que é melhor a patada! Vamos lá, vamos ver! É! Nossa! Nem se compara! Toma! 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 Boa! Já era uma! Aê! Eita! Caraca! Você tá querendo achar que é o quê aqui? Ih, um Golem, velho! Olha o Golem, cara! Olha o Golem! Olha a nossa fome, gente! Olha a nossa fome! Eu tô tomando dano, hein? Tem que comer, tem que comer! Se eu não comer aqui, o negócio fica feio! Olha o Golem, cara! Se quer ainda prevalecer aqui... Vai de base, né? Já era! Já era! Belezura! Sai daqui! Vamos comer! Tô com a fome baixando ali, gente! Por quê, né? Infelizmente... O que acontece? O que é isso? 33 milhões! Nem lascando que eu vou naquele bicho! O P9 níveis! Tudo em dano, cara! Quanto mais dano, melhor! Beleza! A gente tem que aumentar aqui o que é o nosso personagem! Vamos aumentar aqui a fortitude! Só um pouco mais! Pra deixar ele cada vez mais fortitudo! É! Não tem nada demais aqui agora! Vamos mais pra frente e ver se a gente acha mais Reaper e Rex, tá? Reaper e Rex, cara! Eu quero um Rex, cara! Aqui spawn a Rex, cara! E eu tô fascinado nos Rex! Tem um... Que isso, cara! Tem um negócio vermelho! Eu não sei o que é isso! Não faço ideia! Ó! Tem um Apex! Nossa! Apex! Acho que é muito forte, cara! O que é que tem esse bicho nojento aqui? Sai daqui! Oxe! E essa Reaper aqui? Rei Seifeiro! Que isso! Virou a consagração de Reaper? Oxe! Do nada três Reaper, velho! Me empurrando pra caramba ainda! Tá louco! Essa daqui é bizarra, hein! Reaper Queen! Tá! Vai de base, velho! É baforado, velho! Baforado aqui sem dó! Baforado! Baforado! Nossa, velho! Dá muito dano a baforado, cara! Rouge! Espino! Acaba com isso, velho! Destrói todo mundo! Acabou! Já era! Uma foi base! Só tem agora a grandona aqui! Que é mais uma pancada! Insta! Insta! Muito de boa! Ok! Olha lá, velho! Mais Reaper vindo, velho! Tá vindo de longe, cara! As Reaper tá louco! Ah, já! Isso ali é Mega Reaper, né? Ih! É Mega Reaper! Nossa! Isso ali não dá pra gente enfrentar, não! Eu acho, hein, gente! Mega Reaper não dá, cara! Esse bicho é muito forte! Vamos tomar cuidado, tá? Vamos tomar cuidado! Tomar cuidado sempre é pouco, gente! Sempre é pouco, tá? Por isso, eu achei que não tava gravando! Mas ainda bem que eu não sou tão burro! Quer dizer, às vezes eu sou! Ó, tem um Rex esqueleto, né? Mas não era o esqueleto que eu queria! O que eu queria era... Oh! Tem uma tartaruga! Essa aí não dá pra gente enfrentar, não! Vamos cair fora daqui! Tem um verme da morte! Vamos passar reto! Não quero essas bobagens, gente! Eu queria um Rex! Mas não tem! Ó, besourinho de bosta, gente! Isso aqui é bom, tá? A gente vai precisar! Ainda bem que eu sei... Ainda bem que agora eu descobri que spawn aqui! Por quê? Porque a gente vai precisar pra fazer a nossa... É... Hortinha automática, tá? A horta automática do... Mano, ó! Vagante! Vagante... Vagante... É... Vagante Vinicius 13! Cara, que tanto de bicho é esse ali, velho? Mano! Olha a velocidade desse bicho na água, velho! Chega a ser descomunal! É a melhor rota de fuga! Deu ruim! Pula na água! Acabou! Ninguém pega! Sai! Um bocado de vacilo! Vá fora! Acaba com isso, velho! Tudo bicho vanila! Bebê! Pode ser o que for, velho! Vai morrer aqui! Não quero saber, não! Já era! O pé aqui mais nove níveis! Cara, só upa nove, nove, velho! Que doido! Toda hora nove! Que bizarrice! Tá! Tem uns bichos aqui, gente! Que dá eletrônica! Esse aqui é muito legal, tá? Vamos farmar eles, ó! Olha o quanto de eletrônica eles dropam! É muito legal, tá? Não só eletrônica, como pó de elemento! Outras coisas bem interessantes! Então, é bom a gente vir no deserto farmar eles, tá? É muito legal! Fora, porque matar bichotec aqui, gente! Não é pra qualquer um, não, tá? É foda! É difícil! Tá! Eu tô em busca ainda, gente! De rex, mas... Pra essa área aqui, acho que... Já fica mais complicado spawnar rex! Uma gentavis aqui, ó! É uma poison, tá? Poison gentavis! Eu não quero... Uh! O que é isso? Um alfa raptor? Alfa ultaraptor! Que da hora, velho! Cara, o alfa ultaraptor, gente! É muito legal, né? Mas, ó! A gente já tá num patamar mais que isso, tá? Quer dizer... Um alfa raptor é muito legal, cara! Eu vou acabar com ele aqui! Cara, vocês viram o tanto de coisa que ele me deu? Olha o tanto de ração! Caraca, velho! Tô meio... Resfriado, gente! Foi mal! Ele me deu um monte de ração! Estilo de pedras faciais, bigode! Aprendei isso aqui! Cara, que da hora! Ele me dá muita coisa, velho! Vale a pena pegar esse raptor! Aí sim, hein! Ó, essa era aqui, velho! Tá achando que é quem, cara! Ó, tem um... Um trike ali, gente! Ó, que é robô, cara! É muito forte isso ali! 18 milhões de vidas! Deixa pra lá, velho! É muito forte! Tem um giga! Cara, giga... Ei, o giga tá morrendo, cara! Bate no giga! Bate no giga! Ah, eu matei! Ah, não era pra matar! Ah, era macho! É, pode matar! Era macho! Pelo menos ganha XP! Muito! Cara, 18 níveis! Gente, o vídeo já tá ficando muito longo e a gente nem foi pegar um Drake, cara! Vou deixar isso pro próximo episódio, mano! Tá muito top farmar com o Spino, cara! Não tem... Não tem... É viciante, cara! Ele é top pra caramba! Cara, eu só vou parar aqui quando esse bicho bater mais que o Alossauro, velho! Só quando ele bater mais que o Alossauro... Olha lá, bateu! Já era! Top! Top! Já tá mais forte que o Alossauro! Lógico, em bando o Alossauro é mais forte! Mas lembrando também... Um Alpha Stracossauro, cara! De ser muito legal! A pena que não é tão nível tão bom assim! Morre! Morre! Morre, bicho! Aí, boa! Já era! Ih, um Raged Rex! Esse aí não dá, não! Vou cair fora daqui! A gente tá com um Slow-U aqui por causa do bicho Alpha, né? Que bateu na gente! Ali não tem outros Rex, só tem aquele dali que é bizarro! Eu não quero enfrentar ele! Aqui embaixo é um Dodô, Prime Alpha! Dodô ou não Dodô? Uh, Raptor Alpha, né? É um choque, na verdade! Tá, vamos acabar com esse Dodô! Alpha ou não Alpha, gente? Vai me dar o que eu quero, tá? Nossa, eu peguei 9 elementos de charge, velho! Caraca! Olha o tanto de recurso que eu... Nossa, velho! Gente, essa farmada com o Spino me rendeu mais coisa do que uma farmada gigante que eu fiz em off com o Alossauro, cara! O Spino tá destruindo, velho! E ele é muito rapidão, cara! Olha lá! Agora ficou muito top! Olha os Raptors aí, ó! Vamos enfrentar esses Raptors! Tá? Gente, matar bicho Vanilla é bom pra spawnar bicho do mod, tá? Então, ó, sempre que vocês tiverem uma oportunidade, vão farmar no mapa, gente! Que é muito gostoso! Todo mundo ganha, tá? Vocês ganham! O server ganha! Eu ganho! Todo mundo ganha, velho! Todo mundo fica feliz! Tá! Uma fumaça doida aqui, cara! Que isso? Caraca! Ficou sinistro o clima aqui! A gente tá na Floresta Negra, velho! Literalmente, cara! Olha isso, cara! Essa floresta, mano! Que bizarro, cara! Nossa, o clima aqui é tenebroso, velho! Tá louco! Ó o macaco aqui, velho! Morre, macaco! Já era! Caraca, velho! Mano! Legal! Gostei desse ambiente, velho! Tem aranha, velho! Cara, aqui é realmente a Floresta Negra! Só tem coisa ruim, velho! Aranha, mocego, cobra! Eca! Meu Deus do céu! Cara, que da hora esse lugar, velho! Ó! Nossa, tem a cabana da... Eca, que nojo! A cabana da bruxa, gente! Ai, quem quer morar aqui? Tá disponível, gente, no server! Ó, vou pegar aqui! Eu quero ali a cabaninha da bruxa, gente! Bora entrar! Ah, nossa! Tá feia a situação, hein! Ah, mas dá pra morar, gente! Ó, bota uma parede aqui, ó! Tá ali! Dá pra morar! Dá pra morar na casinha da bruxa aí, tranquilamente! Aí, ó! Vamos cair fora daqui, desse lugar bizarro! Pula, espino, no seu dash infinito! Ó lá, ó! Zoom! Caraca! Opa! Nossa, foi sem querer! Ui! Caraca! Desmonta! E sucesso na vida! Aí, quando chegar perto aqui, gente, é só montar de novo! Beleza! Montado com sucesso! Eu tomei o dano de queda todinho, parabéns! Tá, tem uma fênix ali, mas... Ó, fênix! É só cuspir fogo nela! Só que ela tinha que pousar, né? Fênix é legal, cara! 150! Tem meu passivo, né? Cara, eu queria domar essa fênix, só que... Pô! Ah, ela vai pousar! Será que ela pousa? Ah, se ela pousasse... Ah, ela vai pousar! Fogo nela, fogo nela! Cara, eu não tô conseguindo domar! Ah, tá subindo, tá vendo? Ó, 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 ó ela subindo! Aí, ó! Ó lá, ó! Nossa, ó lá, gente! Eu vou domar fênix, cara! Nem se é o nível 400 e pouco, cara! Cara, que da hora! É só cuspir fogo nela, gente, que doma! Domei! Domei uma fênix! Ah, é pra não dizer que eu não domei nada no vídeo de hoje! Aê! Boa! Pérola de silica e pérola negra! Farm! Já era, gente! Acabou! Deixar isso aqui na solterna, velho! GG Easy! GG Easy! Lógico, se ela tiver alguma coisa boa, né, nela... A gente usa! Tá! Daqui pra frente não tem mais nada de tão bom, A não ser esse alfa grifo insano! Só que nível muito baixo, tá? Não vou dar uma... Sai fora! Tem um stream journey ali! Nível muito ruim também! Cara, então aqui não tem mais nada de mais! Vamos sair fora, gente! Já deu muito tempo de vídeo, cara! Esse vídeo foi muito longo, então, cara! Deixa o like, gente! Pra ajudar aí o mano vagante, tá? Like insano! Cara, aqui, ó! Hoje foi um farm de respeito, gente! De respeito! O bicho não morreu! Desmaiou! Aconteceu de tudo, mas não morreu! Então a gente tá aí, ó! 10 barra 10 nesse vídeo, tá? Like insano, gente! Agradecido aí por você estar chegando a metas altas aí, gente! Chegamos até 100 likes aí nos últimos vídeos! Eu tô muito feliz! Então, bora bater 100 likes nesse vídeo! Se vocês forem feras aí, eu sei que vocês vão deixar o joinha pro mano vagante! Se inscreve se não for inscrito! E... Valeu, falou! Fui, maninhos!